e bolsista de iniciação científica sobre a orientação do professor doutor Ricardo Rissilvinha. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Excelências em Estudos do Lazer da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Daremos início à cerimônia de celebração do Dia Mundial do Lazer 2024. Nesse ano, o tema geral é Explorando Horizontes Digitais do Lazer. Nesse momento, iniciaremos a sessão de boas-vindas e convidamos a subir ao palco a professora Maria Luíza Dias, líder do grupo latino-americano da Organização Mundial do Lazer. O professor Luiz Antônio Silva, do Sesc Nacional. E o professor doutor Ricardo Rissilvinha, coordenador do Centro de Excelência em Estudos do Lazer e diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. São integrantes também dessa sessão de boas-vindas de forma virtual a professora Cristina Nueri e a professora Joane Schnolder, ambas da Organização Mundial do Lazer. Nesse momento, assistiremos um vídeo da professora Cristina Nueri, da Organização Mundial do Lazer. Basta aí, gente. da Organização Mundial do Lácer. Para nós, é uma grande satisfação celebrar essa parceria com o Centro da Excelência da Organização Mundial do Lácer. Na Universidade de São Paulo e com o SESC, instituições que há anos promovem o lácer, a cultura e a educação em todo o Brasil. Juntos expandimos horizontes, alcançamos mais pessoas e conmemoramos o poder transformador do Lácer. A Organização Mundial do Lácer é uma associação mundial não governamental dedicada a descobrir e apoiar essas condições, permitindo ao Lácer de servir como força para o crescimento humano, desenvolvimento e bem-estar. Through advocacy, research, and promotion, we aim to make Lácer um integral componente de social e cultural desenvolvimento. Our mission é reconhecer a importância de Lácer em enhancing a qualidade de vida e a bem-estar de pessoas e comunidades em todo o mundo. The World Lácer Day was established to emphasise the role of Lácer em personal e social desenvolvimento. It serves as a reminder that Lácer é fundamental human rights, as declared in the Universal Declaration of Human Rights. Lácer plays a vital role in creating balanced, fulfilled lives. It is not just about relaxation or entertainment. It is essential for physical health, mental well-being, and social cohesion. Lácer activities foster creativity, cultural expression, and community engagement, contributing to a richer, more vibrant society. Every year, on World Lácer Day, we host a variety of events and activities designed to celebrate and promote the value of Lácer. From sporting events, art exhibitions, nature walks, to community festivals, we encourage everyone to participate, experience, and appreciate the joy and benefits of Lácer. The World Lácer Day 2024 theme, Embracing Digital Horizons in Lácer, invites us all to explore how digital advancements like artificial intelligence, augmenting reality, and the metaverse are transforming Lácer experiences. More importantly, it challenges us to consider how these technologies can enhance well-being, foster community engagement, and enrich our social lives. As we delve into this theme, we recognize that dual nature of digital leisure, it offers immersed potential to enhance our quality of life, yet it also poses challenges that we must navigate carefully. Our goal for World Lácer Day 2024 is to showcase the positive impacts of digital leisure, promoting inclusivity, innovation, and community engagement, while also addressing the challenges to ensure a healthy balance between digital and traditional leisure activities. As we celebrate the World Lácer Day, let's commit to promoting leisure as a vital component of life. Let's ensure that leisure opportunities are inclusive, equitable, and sustainable for future generations. Together, we can create a global community where leisure is recognized as a cornerstone of happiness and well-being. Thank you for being part of World Lácer Day. Remember, leisure is more than just time off. It's a way of life. Enjoy, celebrate, and let leisure thrive in our communities and in our hearts. Let's make every day a leisure day. Agradecemos as palavras da professora Cristina Nueri, da Organização Mundial do Lazer, e passamos a palavra para a professora Joanne Schnolder, da Organização Mundial do Lazer, que acompanha a cerimônia pelo Zoom. Hello, Brazil, and welcome to many of the rest of you that are from all parts of the world. I have just come from a World Leisure Day community walk, so I'm in my casual attire to celebrate an event that we had, which had many people participating in it. So on behalf of the World Leisure Organization and the Board of Directors, we're very happy to be celebrating with you this day, World Leisure Day, a day to embrace the limitless possibilities that the digital leisure offers. So where have we come from? Well, we have been officially celebrating since 2021, World Leisure Day, with a first theme of Leisure for a Better Life. And 2022, Leisure Matters. 2023, Leisure for Social Transformation. And now we are embracing digital horizons. So all of these together, focusing on making life better through leisure. Well, we believe that leisure is far more than just lifeguards or soccer instructors or music teachers or pottery instructors or dance instructors. As our CEO has said and mentioned before, it is far more than any of the titles that we give it in society. Where does leisure fit into this digital horizon? Can leisure actually impact or be impacted by the digital world? And I know that you are pressing into those conversations and those debates this evening. So congratulations for all of those that are speaking and a part of this event. Looking forward to those conversations in front of us. Many researchers have noted that leisure is an avenue for resistance because leisure activities can facilitate acts that challenge constraints and constraining belief systems. So when we think about the digital world, it not only has its challenges, but it has its opportunities to advance our mandate. Putting aside a day like today to recognize and celebrate leisure is so very important. So thank you for setting aside this time to come together under the umbrella of leisure with representatives from all over the world. The World Leisure Organization stands for global, multicultural, and a very diverse community. We promote leisure as integral to social, cultural, economic, and sustainable environmental development. Thank you for all of those that have planned this day there in Brazil and for hosting the work and the efforts that have gone into planning this event in front of you now. And those that are joining us, experts in the field, including academics, professionals, emerging scholars from all over the world, regardless of your location. It's wonderful to celebrate collectively this day. It promises to be an enriching opportunity for all of us, and we'd like to, on behalf of the board, invite the entire leisure field community to connect with each other, to share and to explore new and stimulating ideas. I'm sure that all together we'll be able to raise awareness in every corner of the globe about the leisure importance and the current challenges and opportunities that Digital Horizon brings. So this day, April 16th, or whatever day you're celebrating it, whether it be the 15th or maybe even the next day, the 17th, make it a day to set aside. The busyness creates slow or try a new activity. And welcome, everyone. Have a wonderful evening, embracing the conversations and debates in front of you. Thank you. Agradecemos as palavras da professora Joanne Schnoeder, da Organização Mundial do Lazio, e passamos a palavra para a professora Maria Luisa Dias, líder do grupo latino-americano da Organização Mundial do Lazio. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha satisfação de reencontrar aqui parceiros, amigos, de longas jornadas de trabalho. É um prazer estar aqui novamente na Universidade de São Paulo para celebrar mais uma vez o Dia Mundial do Lazio. Nesse contexto aqui, como já foi dito, eu represento o grupo de trabalho da Organização Mundial do Lazio aqui na América Latina, que é composto pelos professores Ricardo Vinha, Antônio Bramante, Luiz Antônio Guimarães, do SESC Departamento Nacional, a Carol Seixas e o Leonardo Kallix, do SESC São Paulo, e eu. O nosso propósito, enquanto grupo de trabalho, é ampliar a ação da Organização Mundial do Lazio aqui na América Latina, e, assim, contribuir para a difusão do lazer em todas as suas dimensões, levando em conta as necessidades e os interesses dos diversos setores do lazer, seja as organizações privadas, o poder público, o terceiro setor, o serviço social, a área acadêmica e os grupos de estudo do lazer. Dentre as iniciativas realizadas, podemos destacar a série de webinars, em especial aqueles voltados à gestão do lazer, os congressos mundiais realizados pelo SESC em parceria com a Universidade de São Paulo em 1998 e em 2018, bem como é o que nos une hoje, o Dia Mundial do Lazer, que promove diversas ações no campo da prática, dos estudos e das reflexões sobre o presente, mas também sobre o futuro do lazer. Estamos na quarta edição do Dia Mundial do Lazer e eu penso que é importante lembrar o caminho percorrido até agora. A Johanne mencionou, e eu vou reforçar aqui para vocês, que em 2021, após um grande período de isolamento social, nós falamos de lazer por uma vida melhor. Em 2022, no ano seguinte, reforçando essa importância do lazer nas nossas vidas, falamos sobre o lazer importa. E no ano passado, em 2023, abordamos lazer para a transformação social. Esse tema é de extrema relevância, e todos nós sabemos, na busca de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Este ano, estamos aqui abordando e difundindo temas horizontes digitais, ou horizontes digitais, que são cada vez maiores no nosso cotidiano e também não seria diferente no lazer. Sem dúvida, essas ações nos sinalizam um caminho sólido, percorrido, onde parcerias entre as diversas instituições tiveram grande relevância e nos impulsionam a juntos seguir realizando mais e mais. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da professora Maria Luisa Dias, líder do grupo latino-americano da Organização Mundial do Lazer, e passamos a palavra para o professor Luiz Antônio Silva, do Sesc Nacional. Boa tarde, pessoal. A todos e todas que estão aqui assistindo a nossa cerimônia de celebração do Dia Mundial do Lazer, tanto aqui presencialmente, e também agradecer a todos que estão assistindo remotamente, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Isso é muito importante. É a quarta edição do Dia Mundial do Lazer. e uma data que começou a ser celebrada no momento, não sei nem se dá para chamar de pós-pandemia, ainda estávamos tão limitados naquele momento, e a gente abraçou, junto com a Organização Mundial do Lazer, essa missão de celebrar um dia especial do lazer. Gostaria de agradecer ao Sesc São Paulo, aqui presente, pela Carol, pela Cláudia, e mais os representantes que vão falar aqui posteriormente. O Sesc São Paulo tem uma participação muito efetiva, não só no desenvolvimento do lazer, mas na prática de lazer das pessoas do Estado de São Paulo. E, em nome do Sesc São Paulo, gostaria de agradecer a todos os Sescs, a todos os departamentos regionais do Sesc, e no Brasil inteiro, que abraçam essa causa com a gente do Departamento Nacional. A gente, a cada ano, vem percebendo nitidamente o avanço de número de pessoas, a quantidade de programação, a qualidade da programação que vem sendo desenvolvida em cada Estado brasileiro, do Norte ao Sul, do país. A gente tem recebido hoje, no dia de hoje especialmente, imagens e informações sobre muitas atividades relacionadas ao lazer. Não só atividades que são importantíssimas, ligadas à reflexão da importância do lazer, e ao entendimento dos potenciais do lazer, mas imagens e informações das pessoas nos seus momentos de lazer, as pessoas vivenciando isso. A gente promove uma convocação nacional dos Sescs para que os profissionais da ponta, todos os profissionais da ponta e gestores, enfim, todos os níveis de atuação, eles não só tenham essa reflexão sobre a importância do lazer, mas levem essa reflexão também à nossa clientela. Isso é muito importante para que as pessoas possam valorizar, porque, apesar de ser um direito constitucional, a gente sabe que, muitas das vezes, uma parte significativa da população acaba precisando, tendo a tendência de deixar o seu lazer de lado para viver as suas rotinas, enfim, as exigências que as nossas rotinas nos obrigam. Então, é importante a gente ter esse dia, a gente valoriza muito enquanto Sesc. O Sesc tem um histórico de valorização do lazer no Brasil, falávamos mais cedo ali com o professor Bramante sobre momentos do passado onde o Sesc conduziu momentos de trocas com especialistas mundiais no campo do lazer, nos estudos do lazer, e saber e entender que hoje, em 2024, na quarta edição, a nossa instituição continua bastante atuante e muito importante para as pessoas, para a população brasileira nesse sentido. Então, queria reforçar essas questões e dizer que é um grande orgulho, uma grande alegria estar aqui junto com a USP, o professor Ricardo, junto com o Sesc São Paulo, junto com a Organização Mundial do Lazer, podendo celebrar esse dia e valorizar, na busca sempre de valorizar as práticas de lazer, valorizar os nossos momentos de lazer. A gente tem que fazer isso diariamente e o dia 16 de abril, ele é um dia que tem se tornado cada vez mais especial nesse sentido. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Luiz Antônio da Silva, do Sesc Nacional, e passamos a palavra para o professor doutor Ricardo Ri Silvinha, coordenador do Centro de Excelência em Estudos do Lazer, diretor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Bom, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Helen, muito obrigado pela palavra. Como diretor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades, o que me cabe aqui é das boas-vindas a todos vocês, aqui no Auditório Vermelho, da nossa Escola de Arte, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo, do Campus Leste, aqui da USP. Meus colegas aqui de mesa, a professora Maria Luísa Dias, meu colega, Luiz Antônio Silva, também eu queria, como mesa das boas-vindas, também a Cristina Noeri, a Joane Froder, que já tiveram oportunidade de falar. Também eu queria agradecer, já na mesa seguinte, o professor John Tower, da Austrália, e também a Alexson Rodrigues, do Chile, que vai representar a América Latina, também aqui no debate, muito interessante sobre o tema, explorando horizontes digitais, onde estão do lazer. E contamos hoje com a presença da Áurea Vieira Gonçalves, a superintendente do Sesc Digital. É uma honra tê-la aqui, tê-la aqui, professora, e participar com a gente desse contexto do Dia Mundial do Lazer. O Fernando também está presente aqui hoje, muito obrigado pela sua presença. O Sesc São Paulo, tanto a Carol como a Cláudia, nossas parceiras, o Léo não pôde estar presente, que está em uma outra atividade, mas o Sesc tem sido um grande parceiro nosso de trabalho. E o professor Bramante vai fazer toda a mediação desse processo, nossa referência de gestão do lazer, certamente muito relevante. Eu queria fazer um reconhecimento muito especial às pessoas que estão aqui nesse auditório hoje, é muito bom ver casa cheia, e assim, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao professor Reinaldo Pacheco, que está aqui presente, ao professor Douglas Andrade, que trouxe aí seus alunos de Educação Física e Saúde, professor Douglas, muito obrigado, ao professor Tiago Alves, que fez um trabalho brilhante hoje pela manhã, com um grupo da Universidade de Breda, na Holanda, e está aqui presente também, muito obrigado, professor Tiago, e o professor Glauber Santos, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Turismo, mestrado e doutorado, professor Glauber, muito obrigado pela sua presença, por toda a divulgação. Eu queria agradecer muito a presença dos estudantes que estão aqui, estudantes de lazer e turismo, estudantes de Educação Física e Saúde, estudantes do Programa de Pós-Graduação em Turismo, também Educação Física, Ciências de Atividade Física, que estão aqui presentes, muito obrigado. Um agradecimento muito especial ao DALAS, o Diretório Acadêmico de Lazer e Turismo, em nome da Isabela Lima e da Maria Luiz Almeida, que trabalhou com a gente desde o princípio na divulgação desse evento. DALAS, muito obrigado pela parceria, que essa seja uma primeira parceria de muitas de vocês aqui, com a direção e com as coordenações, e certamente vocês tiveram uma importância vital aí para esse público estar aqui hoje. muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento muito, mas muito especial e como diretor, como professor, meus colegas, um reconhecimento aos nossos servidores técnico-administrativos. Em nome do Eder, que é o chefe da sessão de informática, agradeço a equipe que trabalhou na preparação de todo esse contexto que vocês estão vendo. Vocês sabem que não é fácil fazer um evento híbrido, e nós temos um evento híbrido acontecendo aqui da maior qualidade. Muito obrigado, colegas. sinto-se agradecido aos demais colegas da equipe. Um agradecimento muito especial à Vanessa e à Isa do setor de eventos que prepararam com carinho todo esse espaço para que a gente pudesse estar aqui, o YouTube e tudo mais. Vanessa, acabei de te agradecer aqui por tudo que você tem feito. Natália está aqui pela imprensa documentando. Natália, muito obrigado por documentar o evento também. Ellen, bolsista de iniciação científica, fazendo aí o papel de mestre cerimônias. É isso, pessoal, um trabalho colaborativo, um trabalho de equipe que nós entendemos que deve ser feito dentro desse aspecto. Eu queria rapidamente falar para vocês aqui dessa quarta edição do Dia Mundial do Lazer e destacar para nós, como a Maria Luísa muito bem descreveu, a primeira, segunda, terceira e agora a quarta edição, e o Luís reforçou o papel dessa parceria do SESC, da Universidade Pública, no caso a USP, e de outras universidades pelo mundo acompanhando. Então, eu queria também cumprimentar os que nos acompanham à distância, pelo YouTube. Eu tive dois grupos que mandaram mensagem para mim com vídeos incríveis, porque o Dia Mundial do Lazer significa não só um debate sobre o lazer, mas são atividades que são realizadas no Dia do Lazer. Então, eu queria agradecer ao professor Elenka Bendikova, que é da Eslováquia, e o Miklos Banhid, que é da Hungria. Os dois mandaram vídeos incríveis, informações incríveis de grupos celebrando o lazer, cada qual no seu país. é muito interessante vendo isso acontecer, então, muito obrigado. Nós estamos em uma escola de Arte, Ciências e Humanidades, uma escola com aproximadamente 5 mil alunos, 4.400 de graduação, mais de 800 alunos de pós, 11 cursos de graduação, 11 programas de pós, nós temos mais de 250 professores nessa casa, 180 funcionários, o que fazem com que a IACHE hoje seja a terceira maior unidade da Universidade de São Paulo. Então, é bastante representativo e um detalhe que não é meramente importante. Nós estamos na Zona Leste de São Paulo, o campus que nos orgulha muito está nessa região da Zona Leste de São Paulo. Acho que é importante destacar que aqui nessa casa nós temos o curso de lazer e turismo. Então, vocação maior não existiria para um Dia Mundial do Lazer numa casa que oferece a graduação em lazer, ainda que com interface no turismo, com aproximação em turismo. E no programa de pós-graduação em turismo, mencionei o professor Glauber, nós temos teses sendo defendidas no âmbito dos estudos do lazer, assim também na pós-graduação em Ciências da Atividade Física, na pós-graduação em Mudança Social e Participação Política, em Sustentabilidade e assim por diante. Então, o tema do lazer vem sendo abordado de uma forma bastante consistente. O professor Reinaldo está aqui, pertence ao Giel, o Grupo Interestrutinário de Estudos do Lazer, que deu origem ao chamado Centro de Excelência em Estudos do Lazer. Nos orgulha muito hoje sermos um dos sete centros de excelência no mundo em estudos do lazer. Os outros todos são em regiões que não na América Latina. Então, é uma enorme responsabilidade para nós, na Universidade de São Paulo, termos aí esse compromisso como Centro de Excelência em Estudos do Lazer, que começou, a bem da verdade, impulsionado pelo Congresso Mundial de Lazer, que o SESC São Paulo organizou com primor no ano de 2018, em parceria com a USP e com a Organização Mundial de Lazer. Naquela oportunidade, o Congresso discutia o lazer para além das barreiras, para além das restrições. E foi uma discussão muito importante que nós tivemos e o Centro de Excelência nasceu no ano seguinte, em 2019. Estamos, portanto, há cinco anos trabalhando aqui na nossa unidade. Eu queria destacar também aqui o nosso compromisso com a realização do Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer. O SEBEL, que é o evento mais importante da nossa área de estudos do lazer, vai acontecer aqui na EACHE nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Então, anotem aí na agenda, o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer acontece aqui, nessa mesma unidade, alunos, professores, funcionários. Que momento mais importante do que ter o Dia Mundial do Lazer na EACHE e o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer na EACHE. Nós já sediamos por duas oportunidades, o Seminário Lazer em Debate, em 2008 e 2011, e agora organizaremos, em 2024, o Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, que tem como tema as novas tecnologias de comunicação e informação no lazer, ou seja, a questão do lazer digital, que tem um alinhamento total, como a professora Maria Luísa muito bem colocou, com o tema do lazer digital. Então, estou inserindo e, de alguma forma, trazendo esse contexto do Congresso Brasileiro de Lazer, do Dia Mundial do Lazer, o curso de Lazer e Turismo, a pós-graduação em Turismo, Mocentos de Atividade Física, com Interface no Lazer, enfim, uma série de elementos que constituem o nosso compromisso com várias pautas. E, para concluir, pautas como a Agenda 2030 da ONU, que nós consideramos fundamental nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles, por exemplo, o objetivo número 3, saúde e bem-estar, que é algo que a gente tem trabalhado, qualidade de educação, inclusão em várias pontas, enfim, é algo que a gente tem se comprometido, e também elementos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Luiz mencionou aqui a nossa Constituição de 1988, que tem o lazer como direito, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 24, coloca o direito do lazer como algo fundamental. Então, todos esses elementos se associam e se alinham à importância de um Dia Mundial do Lazer no Auditório Vermelho da Escola de Arte, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu, como membro dessa casa e atual diretor dessa escola, nos honra muito, me honra muito receber esse evento. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra a Ellen. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor doutor Ricardo Riz Silvinha, coordenador do Centro de Excelência em Estudos do Lazer e diretor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E agradecemos também a participação dos nossos convidados e encerramos a sessão de boas-vindas da cerimônia de celebração do Dia Mundial do Lazer 2024. Nesse momento, daremos início à mesa Explorando Horizontes Digitais no Lazer, dentro da cerimônia, celebração do Dia Mundial do Lazer 2024. Convidamos para subir ao pau a professora Áurea Vieira Gonçalves, do SESC São Paulo e o professor Antônio Carlos Bramonte, diretor da Organização Mundial do Lazer e coordenador da mesa do Dia Mundial do Lazer 2024. São integrantes também dessa sessão de forma virtual o professor John Tower, coordenador do Grupo de Gestão da Organização Mundial do Lazer e o professor Alisson Rodrigues, diretor da Organização Mundial do Lazer representando a América Latina. Faço a palavra ao professor Carlos, que dará início à mesa. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nossa, boa tarde, pessoal. Boa, boa. Isso aqui é um evento de lazer, não é? Então, vamos lá. Olha, eu quero fazer essa saudação especial a todos, mas eu escrevi uma folhinha só aqui para não me perder no tempo. E eu digo o seguinte, gente, já estava com saudades das pessoas queridas daqui da IACH, por aqui estive às vésperas da pandemia da Covid-19. É muito bom poder voltar, especialmente nesse evento, que tem um grande simbolismo para todos nós, que somos o Campo do Lazer, que é a celebração do Dia Mundial do Lazer, já em sua quarta edição, promovido internacionalmente pela Organização Mundial do Lazer. O pioneirismo da IACH, com o seu Centro de Excelência em Estudos do Lazer, associado ao Serviço Social do Comércio, através do Departamento Nacional e do Departamento Regional de São Paulo, aqui presentes, verdadeiras referências internacionais no campo do lazer, oferece essa oportunidade para trazermos uma dimensão ainda pouco estudada, pesquisada e implementada, que é a dimensão da gestão. Neste ano, ao completar meio século de pesquisa, eu fiquei assustado, gente, quando fiz a conta, quando dei a primeira vez que eu dei aula de recriação num curso de educação física. Mas este ano, ao completar meio século de pesquisa e intervenção no campo do lazer, frente ao tema proposto desta mesa, fiz uma breve reflexão sobre algumas das dimensões desse rico campo, especialmente no momento crítico em que a tecnologia da informação passa pelo crivo da sociedade como um todo e pela sua judicialização. Conceitualmente falando, passei pelo debate sobre recriação, depois sobre lazer e, mais recentemente, sobre o ósseo. Já na outra dimensão, iniciamos pelos estudos voltados à administração, transitando pela gestão e hoje pela chamada governança. seja qual for o termo, na relação entre essas duas dimensões, chamemos aqui lazer e gestão, continuamos ainda nos deparando com aquilo que há muitos anos denominei como uma... deixa eu tomar uma água aqui... Mas, então, eu denominei essa relação entre lazer e gestão como a incompatibilidade paradigmática. Ou seja, uma certa incompreensação entre as características fundamentais para a vivência da experiência do lazer, pautada pela liberdade, com a essencialidade de qualquer processo de gestão traduzido pelos controles necessários. Se explorarmos outras interfaces ao longo do tempo, especialmente voltado para o tempo dessa mesa redonda, vamos verificar que a experiência lúdica sempre foi predominantemente presencial, transitando nos últimos anos, especialmente após a pandemia, para a vivência crescente da virtualidade, gerando novos desafios de gestão, tanto no setor público como na iniciativa privada e, particularmente, nas organizações da sociedade civil. Para contribuir nessa breve reflexão, podemos explorar algumas oportunidades e ameaças. Parece que todo mundo gosta de oportunidades e ameaças. Entre as oportunidades, eu diria o aumento da acessibilidade, personalização aprimorada, construção de comunidades, experiências de lazer inovadoras, percepções baseadas em dados. Já entre as ameaças, podemos destacar divisão digital, preocupações com a privacidade, dependência e uso excessivo, deslocamento de espaços lazer tradicionais e homogeneização cultural. Então, feita essa primeira reflexão, esse nosso evento aqui é um exemplo, claro, porque isso aqui, para nós, é lazer. Nós estamos aqui em uma dimensão de desenvolvimento humano, uma dimensão muito importante da experiência de lazer e com pessoas da Austrália, do Chile, de São Paulo e de Sorocaba. Muito bem. Eu gostaria, então, de iniciar, se me permite, com o nosso querido John Tower. Vou fazer uma breve apresentação. Ele atua no campo do lazer, da recriação, do esporte, há mais de 40 anos. O interesse particular na participação comunitária e gestão do lazer. Seu envolvimento na academia tem sido impulsionado por um grande interesse na capacidade que as experiências positivas em recriação e lazer possuem para contribuir na qualidade de vida e saúde das comunidades. Ele é o coautor de dois livros, Marketing National Parks for Sustainable Tourism, e Community Leisure and Recreation Planning, tendo contribuído com mais de 20 artigos indexados e realizados mais de 100 apresentações em todo o mundo sobre uma variedade de tópicos exerçando sobre gerenciamento e gerenciamento do lazer. O Dr. Tower é pesquisador honorário do Instituto de Saúde e Esportes da Universidade de Vitória, presidente da Parks and Leisure Australia Advisory, co-presidente do Grupo de Interesse Especial em Gestão do Lazer, da Organização Mundial do Lazer, e membro vitalício da Associação Australiana Neozelandesa de Estudos do Lazer. É gerente de pesquisa para a empresa e cursoria de lazer Bom Lígio e diretor do seu próprio negócio, JRT Lígio. Suas contribuições para o campo do lazer foram reconhecidas através de diversos prêmios ao longo de sua carreira, entre eles o mais recente, o prêmio Frank Stewart de serviços diferenciados em 2023 através da Associação de Lazer e Parques da Austrália. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, John Tower, e peço aos convidados, nós somos três, que fiquemos entre 15 e 20 minutos para dar maior espaço de debate posterior. Está bom? Então, John Tower, welcome. Happy World Leisure Day to everyone. I hope you're all making the most of your leisure experiences and thank you for joining this webinar. Please bear with me for just a moment as I try and to show my share my screen. and it is not showing me. Bear with me. There we go. Thank you. So, hopefully you can see the screen that I've got up and I'll have a few slides to support my presentation today. I'm happy to be with you and to share some of my insights about digital horizons for leisure management. It brings me great pleasure to contribute to another World Leisure Day event. In my role as the co-chair for the Leisure Management Special Interest Group, we've participated in every World Leisure Day event. So, it's a real pleasure to be here for the fourth World Leisure Day. It's really nice to be able to join you at least via this virtual room to see my colleagues from USP, LATAM, and SESC. All of the people in Brazil have always been so friendly and welcoming. I have many fond memories of my last visit, only visit, to Brazil in 2018. So, thank you very much for inviting me to be here. I want to especially thank Professor Bramance and Professor Uvina for inviting me to be part of this panel. I also want to acknowledge their assistance for providing some translations into Portuguese. And speaking of translations, I want to thank, publicly thank, Camila and Daniela for providing me an English version of what's going on and for all the other translating team to provide translations so that my poor inability to speak any language other than English still allows my message to get through to you. It is a custom in Australia to pay respect to the traditional owners. I respectfully acknowledge the traditional owners of this land. I am on Wurundjeri land in the Kulin Nation. I value the culture, relationships to country, kinship connections and journeys of the first peoples of this land. I pay respect to the traditional elders, past, present and emerging, always was, always will be aboriginal land. Now, I have to start off by acknowledging some of my limitations. I am not an expert in digital technology. I have not conducted any research about technology, digital technology and leisure management. Nonetheless, I do have insights about some good and maybe not so good uses of digital technology. So I'll share my insights based on four case studies. My focus for you is to explain how digital technology will inform leisure managers to make better decisions and guide an approach to delivering leisure experiences. So I have the four case studies. One's a web-based data information that I want to share with you. Another is a more traditional park monitoring arrangement. I then want to go zero in on a particular project in the city of Melbourne about their parks. And lastly, I want to look at an international company and what they're doing in terms of tracking and informing using AI, a company called Perfect Gym. The key to what I want to say is the better data that we get, the more efficient and effective leisure management can be. So let's just get a little bit of background here. Basically, digital technology provides us with accurate and insightful data more than what we've ever had before. So years ago, I used to challenge leisure managers to use accurate and reliable data to inform their decisions. My research from time to time found that many people, many managers did not use accurate information to guide their decisions. They used to use their insights, their expertise. And that certainly has value, but there's certainly capacity to use those insights and expertise with sound, reliable evidence. We now have lots lots of accurate and reliable data. Today, the challenge for leisure managers is how to analyze and create intelligence from the data that we have. My main context for the delivery of leisure experience is based on leisure marketing principles. Data from your internal market information system will inform decisions about your market segments, target markets, products, promotion, place, and price, as well as your evaluation of leisure experience outputs and outcomes. So let's look at the first case study. So we know everybody is using or should be using web technology to share information with their participants, share information to guide management decisions. For example, Google Analytics provides a great range of data from our websites. We can tell how often we get hits and all those things, and we can use digital technology to enhance our profile to help us come up more quickly when people do searches and those sorts of things. Social media can also provide useful insights about who is following your posts and how are they responding. This slide shows some data recently shared at a board meeting for a major leisure association in Australia. The two things it illustrates is some LinkedIn and some Facebook data. This is just an example of part of something that I saw in a report. The issue with this and my concern was that there was no explanation of what this means. It's almost as if the data itself creates something that's self evident. Trust me, it doesn't. The board may have looked at the data, but the person who was responsible to attempt to convert the data to intelligence. What is the purpose of sharing data and how it may inform future social media initiatives? So they needed to be actually engaged and make an attempt to explain what's going on. from a marketing perspective, an organization will gain many important insights from their existing participants. That internal marketing system is probably the most important source of information to guide decisions. In this instance, there was no attempt to identify market segments. I know LinkedIn does this, or to explain what the trend of posts, you can see on the right-hand side of the Facebook, may be. My first leisure management challenge for you today is to make sure you make an attempt to explain what your data means. If you see a report with lots of data and no explanation from your colleagues, then your role as a leisure manager is to seek clarification from your colleagues to convert the data to intelligence. Let's go to the next case study. We know that our parks remain one of our special leisure spaces. I had the pleasure of visiting several parks in my time in Brazil six years ago. It's a fantastic place. The view in this slide is from a park that I recently visited in Tasmania. This park is in fact called Frecenet National Park. It's on the east coast of Tasmania with beautiful water, rugged coastline, and a few mountains. It's a great natural setting, and we know how important nature is for our leisure experiences. Now, here's a couple of mundane photos. While in the park, I noticed this old analog vehicle counter at a car park. So, the point I want to make is you do not need to have flashy digital data collection strategies to guide leisure management decisions. I had a chat with one of the visitor experts, Brian Knowles from Parks Tasmania, who identified a number of ways they use something as simple as a vehicle counter to guide their analysis. This allows them to compare park entrants to the percentage of people who visit a particular car park, and then to compare that to other destinations. So, this was a little part of the park called Sandy Bay, beautiful little setting, small car park, and they can then tell how many people who come into the park actually go to various destinations within it. So, it provides information about volume of use, which can influence park design, their biosecurity responses, their need for infrastructure like toilets and rubbish removal. That same location also had well-hidden assessments at a trailhead to monitor people who went for the walk, and they even had a sight monitor, which I couldn't see and didn't notice as I walked on the trail, to assess usage to guide decisions about park management. From a marketing perspective, this data informs decision about the product and how to manage the various elements of the park experience. They can correlate the park usage data and monitoring weather to determine times of day, using synchronographic segmentation to guide how they cater for different groups of visitors. Analog monitors can be cheap and they're easy for staff to learn how to use. So my challenge, my second challenge for you today is to recognize that data collection does not need to be fancy or expensive. So leisure managers need to adopt systems that provide accurate and reliable data to guide decisions. Let's up the ante a little bit. Let's look at something else that does use digital technology. The city of Melbourne has a project going in one of its largest parks called Royal Park. It is monitoring park users via a range of digital sensors. So they have sensors on slides. They have sensors on pedestrian bridges. They have sensors on waterplay areas. They have sensors on the swings and the slides and the barbecues that allow them to track what they do. So Alicia Otto from Melbourne City Council provided me with a range of insights about this project. Digital sensors allow monitoring park usage from your desk. So the people in the city of Melbourne with these sensors in place can tell what's going on as they sit in their office. It collects data 24 hours a day seven days a week. It informs about maintenance issues, what and when park elements are used. The sensors they're using include accelerometers on moving equipment, soccer goals, benches, and pathways. so a sensor on a soccer goal can actually monitor how often people are kicking a ball into the net when it's being used. The playground equipment accelerometers can tell when are people using the playground, how frequently, how long, what times of day. They also have another set of sensors to monitor the weather in the park, not just the general weather report for the region, but right within the park. And they also use infrared people counters. Now, some might say, look, this is getting a little bit intrusive or monitoring too much. So it's very important when you're using a range of monitoring processes to let the people know that it's going on and how the data is being used. So the city of Melbourne have a website that explains their data processes. They conduct community meetings, particularly with key stakeholder groups to inform them about how they're monitoring park usage. So the friends of Royal Park and other park users are aware of what's going on. And they provide on-site signage to inform people when they're dealing with things. So the data insights the monitors provide allow them to compare different products in the park. What is the most popular playground equipment? What water features or sports sections are being used? And this is monitored according to time of day, the weather, the day of the week. Like many places in the world, we have school holidays and the school holiday season has different usage patterns than when the children are in school. They can monitor whether people sit on a bench. One of the things that Alicia told us was that at one point someone was saying, well, we've got too many benches, people never use them. You walk by and they're never used. and they said, well, you tend to walk by in the busy times and you don't see the people that come into the park in the non-peak times, those people who just sit quietly and enjoy the space. They have the data to back up their decisions. They correlate usage with weather patterns and how weather will influence behaviors. like in Brazil, we're moving into the autumn season and so some of the services will slow down. There won't be as much use. And they also monitor movement through the park with walkers, cyclists, runners in volumes. One of the monitors on one of the most popular parks in Melbourne, the pedestrian tan track, which runs around our Royal Botanical Gardens, has over a million runners a year. The data is provided in daily dashboards with infographics that they get and provides monthly insights that they analyze. This may change the role of park rangers. They're no longer needed to collect data about what's going on because they already have that. That gives them the potential to be more engaged with park users to inform and guide leisure experiences. My third challenge for leisure managers is to work with IT experts to adopt digital monitoring to expand digital collection and use the data collection to guide decisions and communicate with your leisure experience stakeholders, especially your participants. Let's move to the next and my last case study. this venue that you can see if we can close in three minutes I thank you. I do most of my work in aquatic and recreation centers and I want to share with you the sorts of information that we can get from automated systems that use artificial intelligence. So the monitoring things for people that use swimming pools, that use sports courts, that use gyms and fitness equipment can all be collected and analyzed. And with business information or artificial intelligence, the data is now able to provide insights about different segments of users, it can take the revenue processes and predict how you can improve your services, it can help guide product enhancements. My previous discussions with aquatic and rec managers is that they don't use the data adequately. I'm currently working with some of these groups to understand how they provide value to their communities and so we need to be making more use of this digital information. So let me finish, hopefully within my time frame, that we need to use analog and digital technology to guide leisure management decisions. So let me repeat the leisure management challenges for you today. Challenge one is make sure you interpret any of the data that you get to finish the sentence what this means is and be able to explain what the data is telling us. If you do see data that isn't being interpreted, you need to challenge people and say, how do we use this? What does it mean? The data in itself is not a destination. Challenge two is to recognize that there are a variety of ways of getting leisure management insights and it doesn't always have to be sophisticated IT-based systems. But challenge three, you need to work with your IT experts to adopt digital monitoring to expand your data collection and use that to guide your decisions and communicate with your leisure experience stakeholders. And challenge four, we need to do more to explore how digital data can be incorporated with AI to provide new insights. The most important point for leisure managers is to gain access to relevant data to inform your decisions, guide planning, and enhance leisure experience delivery. Convert your leisure experience data to intelligence. Obrigado. Obrigado, Dr. Tower, pela sua abordagem. Eu queria avisar a todos aqui presentes que terminado a gente vai responder algumas perguntas e parece que temos também aberto questões online. Então pretendemos deixar um espaço no final. E peço ao professor Allison, que é o próximo e também aqui que nós possamos ficar entre os 15 e 20 minutos. Eu gostaria de apresentar o Dr. Allison David Reis Rodrigues, nasceu na Venezuela e hoje reside no Chile, professor de Educação Física, Esportes e Recreação, mestrado em Educação Superior, doutorado em Educação e Pós-Doutorando em Políticas Públicas em Educação, atualmente é professor da Universidade Adventista do Chile e membro do Conselho de Administração da Organização Mundial do Lazer. Publicou vários livros, capítulos de livros e diversos artigos em periódicos indexados, como no ano passado, Traços de Colonialismo Intelectual nos Estudos do Lazer, Recreação na América Latina, que é um periódico da Associação da Organização Mundial do Lazer. Então, Alex, muito bem-vindo à nossa mesa redonda. Obrigado. Alesson, pode começar a falar. Você pode começar. Caiu, será? Bom, estamos muito agradecidos por a invitação da Organização Mundial do Ocio, agradecidos também da Universidade de São Paulo por esta oportunidade para poder compartilhar com que estão conectados diferentes lugares do mundo em um dia tão relevante como o Dia Mundial do Ocio. Por suposto, felicitar a iniciativa que, ano atrás ano, a Organização Mundial do Ocio ha venido consolidando e que hoje ocupa uma quantidade de iniciativas importantes na celebração em diferentes partes do mundo. Em alguns minutos vamos compartilhar algumas fotografias de algumas dessas experiências em que hoje se está celebrando o Dia Mundial do Ocio. Por suposto, estender também meu agradecimento ao Dr. Ricardo Viña, ao Dr. Antonio Bramante, por o espaço e o tempo para compartilhar com vocês nesta ocasião. Quero compartilhar aproveitar a oportunidade para compartilhar também aqui. E vamos vamos ver. Bem, como eu disse, quero agradecer, por suposto, a oportunidade de compartilhar com vocês neste escenario, certo? Esta celebração importante e relevante. quero, em vista de o que hemos venido dialogando, certo? O Dia Mundial do Ocio para o ano 2024 tem um lema importante, adoptando horizontes digitales no ocio. E talvez nós pudéssemos nos perguntar em relação por que um dia mundial do ocio. Já quem me antecedieron seguramente foram dando algumas pistas ao respeito, não? E aqui simplesmente queremos resaltar alguns dos elementos porque que em isto vamos tratar de desenvolver um pouco este espaço de diálogo. Em primeiro lugar, refrendar o ocio como um direito humano, mas como um direito humano que se instala no âmbito da cotidianeidade, no dia a dia, em que todas e todos temos a oportunidade de avançar em propostas, não somente discursivas, mas práticas relacionales, de compartilhar e comunitárias também, para disfrutar de experiências distintas de ocio. Em segundo lugar, porque apunta também a promoção do ocio a nível mundial em todos os escenários e em todas as plataformas possíveis. E em terceiro lugar, porque isto também se enmarca e se contextualiza no âmbito de dimensões, de realidades e de contextos que são complexos e que são diversos e, por suposto, que se encontram bajo risco em alguns casos. Esta é uma imagem que pudimos capturar de la página web da Organização Mundial do Ocio em que se pontualiza alguns lugares em que se estão generando ao dia de hoje algumas celebrações no marco do Dia Mundial do Ocio. Aqui quero compartilhar algumas brevemente que pude capturar do Colegio Nacional de Profesionales de la Recreação de la Recreação em Venezuela que foram de alguma forma compartilhando através das redes sociais algumas de as coisas que eles foram fazendo no dia de hoje e que se sumam como hemos dito a o que estamos fazendo nós em este espaço e a os que estão fazendo em outros lugares também. Agora bem, vou utilizar uma expressão que talvez bastante comum aqui em Chile, não? Dizem cá em Chile de onde vai a micro para onde apunta o desenvolvimento do Ocio como uma dimensão humana. E a segunda pergunta que me faz neste sentido é o que é de América Latina? O que ocorre com a América Latina? Em alguns espaços temos venido discutindo o que é o que vem ocorrendo no âmbito do Ocio na América Latina e encontramos também uma realidade ou realidades que são distintas, disímiles e que nos permitem ir, de alguma forma, analizando o avanço do Ocio como um direito humano. E aqui há vários elementos que quero destacar que nos permitem, insisto, ir contextualizando como avança o Ocio em estes escenários. Por exemplo, se nós falamos um pouco de a formação, nós teríamos que advertir que América Latina tem ido expandindo as possibilidades formativas, não somente a nível de licenciatura em Ocio, Recreação, Deputado Livre, Lacer, mas também estamos falando também a nível de estudos de posgrado, falando de especializaciones, falando de maestria, falando de doctorados, postdoctorados, centros de investigación, centros de estudos, o SES é um centro de excelência como muito bem o destacava do Dr. Uviña há alguns momentos que marca a pauta neste âmbito na América Latina. Aí, no Brasil, na América Latina, na América Latina, também podemos encontrar muitas outras experiências que vão abonando e tributando em essa direção. Decíamos, juntamente com os espacos de a formação e a expansão e a consolidação de as propostas formativas no âmbito no campo, nós vamos advertir também a investigação e a consolidação desta como processo e como função. É bem interessante o que vem acontecendo no âmbito latino-americano, a adherência de redes latino-americanas de estudios en ocio e recreación desde México até a Patagonia. Hablamos também do surgimento e da consolidação de movimentos sociais que também tributam, que também apuntam e vão avançando segundo uma diversidade de experiências e realidades nacionais na consolidação do ocio como experiência do ocio, como possibilidade formativa do ocio também como um núcleo a nível social que vai apuntando também a outros temas que vamos a declarar dentro de um momento que focalizam a política pública. Hablamos também de os colectivos profissionales e com isso nos estamos refirindo a associações, a colectivos que se vão organizando, consolidando a partir de as propostas de diversos profissionales, não somente do âmbito do ocio e da recreação, mas de um amplio bagagem cultural que subam e tributam a este a este compendio. Agora, por que é tão importante considerar a formação, a investigação, nos movimentos sociais, nos colectivos profissionales? Porque provavelmente nós estamos falando de América Latina em um marco de rezago no âmbito do reconhecimento do direito ao ocio como um âmbito de intervenção desde a política pública. Se nós revisamos os estudos desde a mitad do século passado, estamos mirando e advirtendo uma tendência que apunta a a subalternização do ocio e a recreação para outros campos profissionales. Mas não somente isto, mas também de um desco, de um desimulo de a política pública hacia ocio e a recreação. Como nós disse, subordinando ocio e a recreação a outros campos e dimensões. Isto, de alguma maneira, também é incidido no âmbito da legislação. E há algumas experiências que vêm cobrando força. Se falamos de a política pública para focalizar de maneira prioritaria ocio e a recreação, tendríamos que falar das experiências do Brasil, as experiências em Colombia, que foi também um país pioneiro neste âmbito da política pública, experiências que talvez desde hace uma década e meia vêm ocorrendo e gestão na Venezuela, as experiências que vêm gestão na Argentina com o planeamento e a aprobação de um projeto de lei de recreação com o planteamento e a proposta em mesa do Plan Nacional de Recreação, o mesmo que ocorre em Colombia, o mesmo que ocorre em Venezuela e experiências já muito consolidadas em Brasil e México. Neste sentido, nós encontramos um escenario, um espaço, um marco em que o sector público e o sector privado de maneira mancomunada podem exercer acciones para potenciar o desenvolvimento do ocio como dizíamos para o reconocimento não discursivo, não narrativo, mas em termos prácticos do ocio e da recreação em um espaço social. De fato, nós encontramos declarações públicas como esta que fizemos colocar na plantilla de ministros de Estado, de autoridades, de instituições relevantes que, que, em grosso modo, deveriam estar focalizando a atenção e intervenção desde ocio e a recreação, mas que têm uma noção bastante peyorativa de o que é esta. de fato, expressões como que há que combatir ocio, algo que seguramente não é secreto para o que estamos aqui. Agora, em este sentido, nós advertimos que na região vem, de alguma maneira, recogindo uma herência que podemos também advertir nos estudios de ocio, na Universidade de Deusto e em alguns outros espaços que focalizam de maneira muito potente a noção do ocio educativo. Há alguns dias, de fato, a revista de educação social en España publicou um número específico, um número especial monográfico para atender o ocio educativo com proposta iberoamericana para discutir as experiências que no âmbito do ocio educativo ocorre. Em segundo termino, creemos que se faz importante, relevante, fundamental e muito mais no marco da celebração do Dia Mundial do Ocio, reposicionar a necessidade de proponir, pero não só proponir desde o discurso, mas também desde a organização dos movimentos sociais, dos colectivos profissionais, das instituições públicas e privadas para focalizar a intervenção no marco do ocio e da recreação. Um terceiro elemento que nos parece fundamental, que parte por uma noção de ocio que se enfrenta ante uma lógica binária. a que me refiro com uma lógica binária? Bom, ao estabelecimento de uma contraposição entre o que pudesse entenderse como uma cidadania tutelada versus a lógica de uma cidadania emancipada. isto é, uma cidadania que depende específicamente de a atenção e intervenção, bem seja do sector público ou do sector privado, para poder agenciar experiências de recreação e que esta pueda ser reconhecida como um continuo humano. Em segundo termino, está a noção de uma cidadania emancipada que apunta e focaliza a necessidade da necessidade do desenvolvimento politico, do desenvolvimento da autonomia a partir das oportunidades, insisto, em experiências de ocio e recreação. Por último, perdão, em último lugar, quisiéramos destacar a necessidade de focalizar as experiências de ocio em populações que são vulneradas. Históricamente, ao ser vulneradas, também foram desatendidas e ignoradas. Creemos que é fundamental, não só no marco da política pública, mas também no marco do reconhecimento do ocio como um direito social, e que apunta, além disso, não a uma noção de bem-estar, mas uma noção de justiça social. Por último, não por isso menos importante, falar do ocio em populações não institucionalizadas, que muito de isso tem e guarda relação com ocio em populações que são vulneradas. se nós queremos destacar isto, como como hacemos para contextualizar esta realidade latinoamericana no marco desta discussão, deste debate, por horizontes digitales do ocio, como o reconhecemos? Não é um assunto, não estamos descobrindo, certo? o água tibia, é dizer que isto o encontramos vertido no dia a dia. A inteligência artificial, a noção mesmo do metaverso, já encontramos muitas de as acções, de as atividades, de os processos que desenvolvemos seguramente no dia a dia. Acho que me quedaram alguns minutos finalizando, mas sim creemos que é importante que no marco reconociendo como um ocio e como a necessidade de focalizar a atenção a poblaciones não institucionalizadas, a atenção a poblaciones que são vulneradas, a atenção a poblaciones que de alguma ou outra forma foram ignoradas históricamente por não reconhecer o ocio como um direito mais além de o que dita a legislação. É importante reconhecer que as experiências e as possibilidades existem e por suposto há uma multiplicidade em quanto a o que nós podemos advertir na América Latina. A televisão, a televisão, os megaventos, os serviços múltiplos, a realidade aumentada. Isto é bem interessante em função das propostas que vêm ocorrendo, por exemplo, tanto em Chile como em outros países de América Latina com respeito a o que passa em os museus, por exemplo, museus de história natural, a recuperação da memória histórica a partir da realidade aumentada e da inteligência artificial, ocio no metaverso e talvez algo que ainda não temos previsto. com tudo isso, com tudo isso, o assunto é como pensar estes temas dos horizontes digitais do ocio desde a situacionalidade latinoamericana e isto tem que focalizar em quatro principios que a mesma Organização Mundial do Ocio posiciona. Em primeiro lugar, como avançar em propostas no âmbito do ocio, no âmbito da recreación, que fortalezcan e não debiliten as relações sociais, e não me refiro só a as famílias, mas também a um âmbito de maiores dimensões, é a dizer, a um âmbito da comunidade, a noção mesma da comunidade, do Estado. Em segundo termo, experiências de ocio e recreación que favoreçam o bienestar e a qualidade de vida dos habitantes. Em terceiro lugar, que focalize o enriquecimento de as experiências de ocio de quem as agenciam. Em último lugar, pero não por isso menos importante tampouco, focalizar o ocio como um direito social, reposicioná-lo em materia de justiça social, de participação cidadã, e que isto tenha, de alguma maneira, uma remembrança em exercício político de a cidadania. A isto nos referimos quando falamos de uma cidadania emancipada, é a dizer, uma cidadania que entende a participação cidadã, que entende o exercício político como a opção, como a oportunidade, e como o direito mesmo reconhecido em a legislação ou nas legislações latino-americanas para generar espacios não somente para o debate, mas também para a construção, a gestão, a gestão e avaliação da política pública. Há riscos, há riscos que pudéssemos correr nesta projeção do ocio e da recreação para uma América Latina. Em primeiro lugar, reconhecer o acervo cultural e os niveis e a cobertura de a formação possível da população. Segundo, compreender que os índices de pobreza inciden sobre as capacidades não somente adquisitivas, mas também de acessibilidade. E para isso, a política pública pode ter uma incidência relevante, importante e muito determinante. Em terceiro termino, os interesses e necessidades propias na cotidianeidade da gente, as dificuldades que podem emergir no marco da política pública e de ali a necessidade e a importância de que os colectivos profissionais... Posso falar? Por favor, Alisson, se você puder concluir que nós passamos um pouquinho do tempo. Entendes? Entendes? Por favor, Alisson, se puder concluir, nós agradecemos. concluirmos. Sim, sim, concluirmos. Solamente dizer que se nos parece importante que o exercício da política pública no marco do ocio e da recreação tem que reposicionar a voluntad de quem está participando. Isto é das comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem próprio do que nós estamos debatendo, os desafios da integração do virtual com o real. eu gostaria para concluir essa mesa apresentar a Áurea Vieira Gonçalves que é superintendente de comunicação do SESC São Paulo desde 2022 respondendo entre outras áreas pelo conteúdo integrado como edições SESC, SESC digital e selo SESC. Foi por quase dez anos gerente de relações internacionais da instituição que é iniciado no departamento em 2010 licenciado em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia pós-graduado em gestão cultural pela Fundação Getúlio Vargas. Entre 2008 e 2009 coordenou o Ano da França no Brasil. Faz parte do Conselho da ISPA International Society for Performing Arts desde 2010 do Instituto pelo Diálogo Intercultural do Conselho Deliberativo da Aliança Francesa e do Conselho do Instituto Tomiotak. Foi condecorada com a Medalha Ordem das Artes e Letras em 2011 com a Medalha Ordem Nacional da Legião de Honra em 2017 ambas agraciadas pelo governo da República Francesa. Em 2018 recebeu as ensignas do Grau de Oficial da Ordem de Rio Branco. Muito bem-vinda, Áurea. Obrigada, professor Bramante. Eu adorei ter sido chamada de professora no início. Achei o Márcio. É vício do ambiente. Eu adorei. Eu quero ouvir mais vezes, inclusive, só para ser chamada de professora. O título dessa palestra me intrigou desde o primeiro momento que tive a honra de ser convidada pela USP, na pessoa do professor Ricardo Vinha, e pela World Leisure da Organization, com quem tive a imensa alegria de trabalhar em 2018 no Congresso Mundial do Lazer. Preciso agradecer em nome do diretor Luiz Galina pelo apoio do SESC Nacional na pessoa do Luiz Antônio Silva. É, para mim, também, uma satisfação imensa poder dividir o espaço de trabalho e pensamento com Maria Luisa Dias, que foi uma colega irrepreensível durante todo o seu tempo como gerente de esportes do SESC, cadeira que hoje ocupa minha amiga por quem nutre a admiração para mais de década, que é a Carolina Seixas. Obrigada a todos vocês. Afinal, que horizontes digitais estamos abraçando? Eu vou tentar perguntar mais alguma coisa aqui para ver se a gente, numa encruzilhada juntos, todos nós nessa sala, vê qual o caminho que parece mais seguro. Desculpa que eu estou com um pouco de dor de garganta, tá, gente? Então, a voz está meio esquisita. Então, se as tecnologias digitais estão impregnadas em nosso cotidiano de maneira indissociável e até parasitária, o uso prolongado de computadores e celulares tem sido associado a problemas de saúde mental, as redes sociais que, outrora, eram consideradas ambientes de encontro e troca, se mostraram ineficazes em conter a emergência de grupos com discursos de ódio e disseminação de notícias falsas, se tornaram ferramentas parciais de inferências políticas locais. Talvez um destino inevitável, mas que precisaríamos combater, e precisamos combater, claro. Indícios desse fenômeno foram descritos por Ellie Braser em The Filter Bubble de 2011, discorrendo como a personalização de resultados a partir de coleta de dados transformou as realidades regionais em verdades absolutas que não encontram nem oferecem espaço para o diálogo. Ora, estamos no início em que o lazer é rediscutido a partir das incursões digitais, como fonte de divertimento. As mídias sociais, por exemplo, também nos tiram do estresse do dia a dia numa fila de supermercado. vocês passam lá, Rolling, rolling Instagram, né? O jogo no videogame compartilhado me deixa mais relaxada no fim de uma sessão online e ainda que somente 30% das mulheres participem dos chamados e-sports, eles geram mais de um bilhão de dólares por ano, sendo que 30% deste investimento é desenvolvido pela China. Se virmos uma pessoa sem conta no Spotify, logo perguntamos como é que ela escuta música. Se você assina mais streamings de vídeo que o seu amigo, você certamente fará propaganda daquele que ainda não assina, que ele ainda não assina, e ele ficará no mínimo tentado a ter mais um, aí vai entre aspas, boleto de lazer. Quando dizemos dos horizontes digitais, estamos realmente só falando de contas a pagar, do sedentarismo e da falta de informação e fake news? Vejamos que a palavra horizonte, que a USP decidiu colocar aqui nessa palestra, é para definir o encontro da terra com o céu, mas também quer dizer futuro, quando olhamos à frente e pensamos em diagnosticar o que é possível do porvir. E quando pensamos em lazer, trazemos conosco uma militante bandeira da necessidade do tempo livre, de realizar as coisas por prazer, de descansar e de se entreter, longe das obrigações. Ao longo do século XX, acreditamos que o lazer estava arraigado à prática de esportes, assistir filmes, sair com os amigos, viajar, cozinhar, desenvolver artesanatos, tocar um instrumento musical, longe do que é o sedentarismo físico e ou mental. o conceito que trabalhamos desde o final do século XIX e aprimoramos no século XX é que o lazer é um direito, falaram aqui, o Alisson falou, e que é necessário que seja uma pausa no tempo rotineiro para proporcionar prazer e satisfação pessoal. No século XXI, e é importante, principalmente depois de 2015, quando todas as mídias sociais já tinham se estabelecido e o TikTok se estabelece em 2016 e 2017, vocês sabem melhor disso do que eu, o lazer digital vem com uma força nociva que Jonathan Haidt, psicanalista americano, atenta para as mudanças sociais e mentais da chamada geração Z. Eu sei que vocês são todos geração Z, mas eu vou explicar pra quem não é. É aquela geração que nasce em meados de 1990 até 2010 e que naturalmente tem uma alta familiaridade com a tecnologia. Então, foi aí que Haidt denuncia que poderia ser divertido como um dos mais maléficos investimentos para a vida, o tempo conectado à internet e às mídias sociais. Para Haidt, crianças que não brincam em espaços abertos e não estão ancoradas em uma comunidade real, entraram num alçapão de ansiedade. Ele mesmo tem um livro intitulado A Geração Ansiosa, que mostra como adolescentes entram cedo em sites de pornografia e games que não são desenhados para as idades deles. A epidemia de ansiedade desse grupo fez com que os Estados Unidos reconhecessem em que 46% de meninas e 30% de meninos se sintam hoje sozinhos. E se estão sozinhos, marquem bem essa palavra, estão no antilazer. Afinal, precisa ser a capacidade de criar alegria e divertimento na vida. A sensação que lhes tem faltado enormemente é a de ter presença. e aí, com a comparação de imagens na internet e a criação de um mundo em paralelo, em uma comunidade não real, afundam ao ponto de viverem depressão, automutilação e até tentarem suicídio, índices que aumentaram vertiginosamente depois daquela data que eu comentei aqui, 2015. Porém, sabemos que o caminho digital é sem volta. e então como fazer de agora em diante? Qual horizonte queremos ter à vista? Não existe outro aparelho que seja mais eficiente e mais inevitável para o indivíduo que o celular. Ele rouba o tempo de muita gente que fica com insônia, gente que compra demais, gente narcisista, enfim. Mas também podemos dizer que ninguém quer ter o trabalho de olhar num mapa de papel para chegar num parque. que bom que o aplicativo nos leva até o parque e podemos andar de bicicleta por mais tempo antes de voltar para casa. Assim, a eficiência digital é muito melhor quando ela te dá autonomia quando você está no digital para criar as suas preferências e saber viver a vida lá fora, disposto a conhecer o mundo e suas nuances de realidade. A tecnologia precisa ser, portanto, imprescindível para nos dar mais tempo livre para exercermos mais alteridade, contar com a presença. É desejável usar nossa capacidade humana do pensar para criar ferramentas que nos deixem mais desatarefados, questionem nosso tempo de trabalho, pois trabalhamos excessivamente. E é disso que se trata a história universal do lazer. Rechaçar os abusos do trabalho, ter presença de pessoas ao redor, elaborar pensamentos que são de muitas ideias entrelaçadas, de muitas cabeças e de muitas experiências de vida. O tempo livre para que tenhamos autonomia nas escolhas. A palavra livre não vem como vacância, lugar vago, desocupação. É preciso substituir essa ideia do livre que compraz relacionado à vontade, às próprias escolhas, sem restrições ou coações, mas de maneira independente. Em linguagem digital, ser livre é começar por driblar o algoritmo. E vocês sabem que se driblando o algoritmo, vocês estão melhorando ele, porque ele vai tentar driblar vocês também. Vocês sabem que a língua alemã é polissêmica, ou seja, para um sentido, há várias palavras. Pois aqui eu descrevo duas. Uma é erfahrung e a outra é erlebnis. Não precisa lembrar disso. Erfahrung é a experiência de trajetória, o currículo, o que você fez na escola, a graduação, a pós-graduação, o trabalho. Erlebnis é a experiência de vida. O que você fez que te faz quem você é? Você toca piano? Você caminha por montanhas? Você observa pássaros? Você faz a mousse de chocolate no Natal? O que você dá ao outro que é do seu tempo livre? As vidas melhores vividas estão fora do celular, ainda que a receita da mousse de Natal esteja dentro do aparelho num site de um chefe superrenomado na Tunísia. Só você sabe quem é. Você pode pegar uma partitura para tocar piano pelo celular, mas o prazer de alcançar dedo e tecla é humano, é demasiado humano, como diria o filósofo. O SESC tem desenvolvido um aplicativo de vídeo para colocar conteúdos disponíveis gratuitamente para todas as pessoas, em qualquer lugar. Lá eu vou ver um show da última turnê da Elza Soares, um documentário sobre o Paulo Freire, descobrir sobre a arqueologia da floresta amazônica. O nosso desejo dentro de toda a comunicação do SESC é que esse aplicativo seja visto quando alguém estiver no metrô, no ônibus, e vai poder esconder o celular, sim, porque ele fica em segundo plano, igual o Spotify, fazendo o meu comercial. Mas o que eu quero dizer é que o tempo menos importante pode ser usado para ver aquilo que eu quero descobrir. O tempo menos importante. O Fernand Rodelli, historiador francês, que fundou essa universidade de vocês, chamada Universidade de São Paulo nos anos 30, ele dizia dos tempos mortos. Ele falava que esse tempo de deslocamento, esse tempo que a gente não pensa, são tempos mortos. Então, a gente quer preencher esse tempo morto. Mas o que eu quero dizer é que o tempo menos importante pode ser usado para ver aquilo que eu quero descobrir e depois ir atrás nas unidades do SESC, no espaço físico, na vivência, no Erlebnis, nas surpresas que a comunidade real propõe. Não é o algoritmo que te limita aos assuntos, é pesquisar seus desejos, fazer mais amigos e apresentar qualidades sociáveis no mundo em que a presença tem sido cada vez mais desidratada das relações. É a presença desidratada que te limita aos assuntos. O SESC vem, então, para explorar a interseção do lazer com tecnologias emergentes, como realidade aumentada, inteligência artificial, entendendo formas de explorá-la. O entretenimento também serve como algo educativo, mas também atento ao impacto gerado por tais tecnologias no bem-estar, na qualidade de vida, nas relações e no fortalecimento de nossas comunidades na busca do entender como tecnologias podem contribuir para um lazer coletivo saudável. E, se falamos do futuro como aplicativo do SESC, também foi nesse contexto que a plataforma SESC Digital e o EAD, o Ensino à Distância do SESC Digital, foram lançados no início de 2020. A plataforma SESC Digital é uma iniciativa que visa propor as ações da instituição ao ambiente e à linguagem digitais, expandindo o alcance de suas práticas de ação e difusão cultural. O que fazemos na plataforma é chamado de conteúdo integrado. A plataforma oferece uma variedade de tópicos que abrangem shows, espetáculos, palestras, cursos, mostras, debates, exposições, cinemas e seleções de argumentos sobre as mais diversas formas de pensamento e expressão. A Educação à Distância do SESC São Paulo entrega cursos livres e gratuitos, permitindo que o usuário explore novos interesses e experimente novas práticas do seu lazer no seu próprio ritmo. Dessa forma, o SESC Digital contribui significativamente para a ampliação das práticas de lazer, proporcionando acesso gratuito a uma variedade de matérias culturais e educacionais, sem boleto de lazer. O canal Esporte SESC São Paulo no Instagram abarca uma outra variedade de assuntos relacionados à prática esportiva, atividades físicas e recreação. Com os próprios educadores do SESC mostrando os movimentos, há uma promoção gratuita do estilo de vida ativo, conectando a comunidade e fornecendo informações relevantes para o lazer e a saúde de forma democrática. Mais recentemente, os recursos de acessibilidade aplicados aos filmes exibidos no 50º Festival SESC Melhores Filmes são um exemplo de como o SESC São Paulo difunde os horizontes do lazer digital. Esses recursos, que incluem libras, descrição em áudio legendas descritivas em tempo real permitem que espectadores com deficiência visual e ou auditiva possam desfrutar plenamente dos filmes. Além disso, a programação online gratuita dos festivais de cinema do SESC Digital disponibiliza filmes nacionais com recursos de acessibilidade pelo Movie Reading. Essa iniciativa comprova o empenho do SESC São Paulo em criar um espaço de inclusão e diversidade, permitindo que todos possam participar e desfrutar das práticas do lazer. Se aqui estamos para celebrar o Dia Mundial do Lazer, celebramos também o lazer para todos. Diante das transformações aceleradas pelo avanço tecnológico e as complexidades das demandas da sociedade, o papel do SESC São Paulo emerge como essencial na promoção de um lazer inclusivo, diversificado e adaptado à contemporaneidade. Como eu disse antes, nós não vamos voltar atrás. O mundo inteiro se vale das benesses digitais para facilitar a vida e este é o caminho que queremos percorrer. Ao explorar as potencialidades das tecnologias emergentes, a instituição não apenas expande seu alcance, mas também fortalece a sua missão de proporcionar experiências significativas e acessíveis para todas as pessoas. A convergência entre lazer, cultura e tecnologia evidencia não apenas um olhar atento às necessidades do presente, mas também o compromisso em contribuir ativamente para a construção de um futuro libertário. Aqui lembramos que liberdade, erlebenes, presença, comunidades reais, tudo o que eu falei no começo até agora, são conceitos que carrego na minha palestra com as iniciais maiúsculas e são indissociáveis para a criação de uma plataforma que gera autodeterminação. Termino aqui declarando que o SESC São Paulo se firma como um catalisador de bem-estar social, cultural e digital, enriquecendo a sociedade civil e promovendo a integração, a emancipação dos indivíduos e o desenvolvimento de comunidades para que o tempo livre seja soberano. Muito obrigada. Obrigado, Áurea, pelo tempo certinho. Puxa, aí você é professora, viu? Você professa bem as coisas. Bom, gente, nós gostaríamos de abrir aqui para o pessoal agora as perguntas. Alguém gostaria de iniciar o processo? Nós temos aqui 20 minutos para as perguntas. Eu peço para quem for fazer a pergunta que venha aqui à frente, tem um microfone e seja muito breve na pergunta para que a gente tenha tempo para as respostas indicando quem vocês gostariam que fizesse, quem vocês gostariam que respondesse. Pode ser geral também. Quem gostaria de iniciar? Um por vez, por favor. Um por vez, um por vez, um por vez, professor Edemur. Ah, não, eu, perdão. Nossa, não sei por que o Edemur estava na minha cabeça. Douglas. O professor não consegue ficar quieto, né? Obrigado pelas excelentes exposições, muito agradecido de poder ouvir aqui, acompanhar, ter trazido meus alunos também no campo da educação física. Minha pergunta vai assim na convergência, porque a gente tem o pessoal da mobilidade, da atividade física, do esporte, falando quase que as mesmas coisas, trocando o termo lazer, atividade física, prática corporal, esporte e mobilidade. Eu queria saber se os colegas acham que é melhor a gente convergir ou é melhor a gente estar trabalhando cada uma numa pauta mesmo, porque talvez seja muito pesado essas pautas, ainda que elas tenham temas coligados. Se é melhor a gente criar um espaço para a gente convergir essas lutas, de levar acesso do lazer, da cultura, da população, ou é melhor a gente estar trabalhando separado e de vez em quando se esbarrar para fazer coisas juntos? É basicamente assim mesmo, a curiosidade. Você gostaria de dirigir para alguém, Douglas, diretamente ou aberto? Como está mais próximo? Eu posso dar a resposta citando que eu sou discípula do Danilo Miranda, que foi diretor do SESC até 2023. Então, se educação e cultura são faces da mesma moeda, eu acho que esporte e lazer também. Então, convergir é natural. E se a gente pratica o esporte para todos dentro do SESC, a gente pratica o lazer para todos também. Porque o esporte não pode ser uma obrigação, uma chatice, um peso. A gente está falando de tempo livre e tempo fora das obrigações. Então, convergir. Eu voto por convergir. Legal. Muito obrigado, Áurea. Temos uma segunda pergunta? ou se não colocar John Tower? O Alisson gostaria de... Não, eu gostaria de responder à primeira pergunta. minha opinião é que nós temos que encontrar a maneira que nós temos comuns interesses across the board so que physical activity é part da leisure continuum só como reading a book ou as others have talked about cooking a fine meal. que precisamos procurando. E sim, nós todos temos nossos pequenos silos que funcionamos de tempo a tempo, mas precisamos de descer de os silos e reconhecer as coisas que temos em comum. Obrigado, John. Alisson, gostaria também de intervir? Sim, sim. Muito breve. E vai muito em concordância com o que os colegas que me antecediram lhe comentaram. Se nós pensamos no ocio como uma experiência de carácter transversal na vida humana, necessariamente tem que converger com outras manifestações e com outro tipo de experiências. Muito interessante essa ideia de transversalidade quando lidamos com as políticas públicas, especialmente, onde a organização é toda fechada em caixinhas, então nem sempre tem o diálogo necessário entre elas. Pois não, professor Reinaldo? Boa tarde, agradecendo já aos expositores, aos colegas, à colega, pelas brilhantes exposições de hoje e leva a gente a refletir sobre uma série de questões. E eu queria colocar uma questão também que gostaria do comentário dos dois colegas também que conhecem a realidade da Austrália e da América Latina através do Chile e da colega do Sesc também. A questão é a seguinte, a gente tem notado que a partir da pandemia já é um fenômeno que acontece acho que um pouquinho antes da pandemia, mas que após a pandemia se acentua. a gente ainda acho que não tem tantos dados sobre isso, mas é uma coisa que a gente percebe, a gente precisaria fazer mais pesquisa aplicada sobre isso, que é o aumento de frequentação, de visitação das pessoas em espaços públicos e especialmente espaços públicos abertos. Então, eu queria comentar isso, gostaria de saber a opinião dos colegas, se isso tem acontecido também no Chile, na Austrália, se o pessoal do Sesc notou um aumento de frequentação de visitação nas unidades, porque eu vou dar um exemplo bem claro, eu acompanho muito aqui na Zona Leste o Parque do Carmo. O Parque do Carmo antes da pandemia recebia cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de visitantes ano, o que já é muita gente. Agora, o ano passado, que foi o ano que, de fato, a gente esteve, digamos, livre da pandemia, a gente pode contar isso com tecnologia analógica, com contador na entrada do parque, chegamos a 5 milhões de visitas no ano. O Ibirapuera saltou de 12 milhões para 17 milhões de visitas no ano. Então, isso é um fenômeno que eu gostaria de ser até irônico, a gente está falando aqui da questão digital, mas as pessoas parecem ao mesmo tempo fugir da tela, de alguma maneira, querer o espaço livre, querer o espaço aberto. E teria mais um exemplo que é o Carnaval de rua em São Paulo, mas esse eu deixo para depois. João. Obrigado para a pergunta. É um bom ponto, e eu vou falar sobre um pouco de angelo. Primeiro, Melbourne, onde eu moro, tinha um de longas lockdowns de qualquer lugar no mundo por causa da pandemia. Nós tivemos eu conheço, dias de lockdown. Um dos mais de insights que eu gained durante que lockdown onde nós nos a hora a dia dentro de 5 km radius. Então, é constrain. E there was an explosion of activity in local community parks. So, when I used to go for my walk or run or whatever it might be to get that fresh air and that experience, I would go to the parks and they were busy. There were more people pandemic than ever before. So, it's like, oh, my goodness, this is great. Look at how much our local infrastructure is being used. Now that we're well out of lockdown mode and everybody is back to their normal routines, the local parks are nowhere near as busy. It's much more quiet. It certainly has gone back to probably pre-pandemic levels. Now, the other thing that I can't really comment on because I don't have the data to support it, but I don't know what's happening with our major parks. I know that domestic tourism has boomed so that there are more people going to Australian holidays in Australia, but also Australians are phenomenally great world travelers, and so they're also spending a lot of time overseas. But I think it's an important thing to look at, and I'd be surprised if there wasn't some research that did actually quantify those sorts of things. but it's another example of how we need to be spending more time to collect, analyze that data to tell us, well, what are the impacts and as we get back to whatever the new normal is. Thank you, John. Allison, would you say? Yes. Well, in relation to the colleague's in fact, last year was published the third volume of a book that I think was edited in Brazil, by Valenson Gomez de Silva, I think it was called Caminos para el Estudio del Ocio, Caminos y Posibilidades para el Estudio del Ocio. And there was published a work that was in relation to the pandemic and the post-pandemic in Venezuela. And, of course, what result was that maybe an immediate act post-pandemia implicó la visita al espacio público, la visita al espacio público. No obstante, hubo una ralentización que fue seguida de esa respuesta inmediata post-pandemia. quizá algunos de los temas que se cruzaron con algunas otras variables tienen también que ver con la seguridad en el espacio público, las posibilidades que tienen las personas en el espacio público para generar algún tipo de experiencias de opción. Ese trabajo también fue comparado con un estudio realizado acá en Chile por otros colegas investigadores y hay una similitud en el comportamiento, es decir, post-pandemia, claro, la gente quizá por el agotamiento de la pantalla, exactamente, salió, buscó el espacio público, no obstante, posterior a ello, hubo un proceso de ralentización. Fue la experiencia que, y dime, insisto, en Venezuela y que pudimos advertir por algunas investigaciones de colegas en Chile. Obrigado, Alison. Gostaria de fazer un comentario también? Yo voy hacer un comentario porque el SESC São Paulo va diametralmente en la oposición. A gente tenía, hasta 2019, estamos hablando aquí del primer año completo logo antes de la pandemia, así como usted nombró 2023 como primer año completo después de la pandemia, menos de un milhão de credenciales plenas feitas en el SESC. En 2023, alcançamos 2,750,000. En un universo de 7,000,000 de personas trabajadoras do comércio en el estado de São Paulo. Todos nuestros cursos están lotados, todos en el área esportiva, principalmente. as oficinas de artes do Sesc Pompeia é uma loucura para fazer inscrição, que é totalmente ligada a esse lazer também, esse artefato artesanato. E aí eu acho que eu percebo também, não só frequentadora de parques aqui na cidade, de tudo, mas vejo que os lugares abertos estão muito mais frequentados do que os lugares fechados, inclusive os shoppings. Os shoppings, para mim, durante a semana, é quando eu preciso ir ao shopping, eu coloco durante a semana, porque eles estão vaziíssimos durante a semana. E durante o final de semana é quem realmente escolheu ir ali e para algum outro tipo de lazer, mas eu acho que esse lazer ao ar livre ganhou uma importância na vida, principalmente de quem mora aqui em São Paulo, que eu não tinha percebido isso nos 20 anos que eu moro aqui. Eu sou mineira, para quem não percebeu isso ainda. Ótimo, Laura, muito obrigado. Gente, é o seguinte, está chegando ao final, porque os nossos jovens têm aula em seguida, então minhas palavras-sinais de praxe, agradecimento, agradecer quem nos acompanhou online, muito importante, agradecer a Áurea, aqui, conheci pessoalmente o John Tower, um agradecimento especial também ao Alisson, e agradecer especialmente o professor Uvinha, que abriu esse espaço para todos nós aqui na IASH mais uma vez, e pelo convite, honroso convite que eu recebi para bater esse papo aqui. Então, muito obrigado, e eu passo a palavra agora para Ellen, para fazer o encerramento. Bom, em nome da organização, agradecemos ao CES Nacional, pelas intérpretes em português, inglês e libras e espanhol, e também agradecemos a presença de todos vocês, seja de forma presencial ou que estão nos acompanhando no YouTube, a gente deixa avisado que a gravação ficará disponível no YouTube, tanto em português, inglês e espanhol, e também agradecemos a todos pela colaboração com perguntas, e encerramos a cerimônia do Dia Mundial do Lazer, organizado pelo Centro de Excelência em Estudos Lazer da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo. Desejamos uma Desejamos a todos uma excelente noite. Tchau,